Bem aqui, ó. Para cá. Abre, caralho. Tem mais nada por aqui, né? Só tem aquela porta lá que me encheu de porrada. Ai, parou de gravar, mano. Puta que pariu. Quanto tempo não tá gravando, velho? Puta que pariu. Calma aí. Nossa, eu tô muito triste. Tô muito triste, velho. Eu gravou meia hora. Ah, foi pertinho. Foi pertinho. Tá, eu não consigo mais gravar porque parou de gravar, mano. Puta que pariu, velho. Vai tomar no cu, caralho. Tá. Eu vou ter que ir pegar do... A Twitch agora, mano. Tá ruim? Calma aí, tá... Mano. Não, tá de boa, porra. Porra. Aprendam o que mesmo? Parece que tá com... Puta-se. Não tá a 60% abrindo o outro monitor, mas eu acho que isso é muito horrível. Oxi. Ai, calma aí. Agora que eu tô com essas moedas? Isso aqui é o quê? Estabilizador que você já é cara. Tá, não quero. Ai, pular mais vida. Depois eu pego, se Deus quiser, a velocidade de recarga ali. Pera. Tá, foda-se. Nossa senhora. Meu Deus do céu, velho. Olha a gazuã. Gazuã. Ai, munição, mano. Munição disso aqui. Gente, regeneração. Imagina se esse botão tem de pousar, então, né? Que susto, filha da puta. Caralho, Ethan Winter... Então, o Inter não conseguiria empurrar desse jeito. Só acho... Tem mais, hein? Ah, não, como um. Ah, não, mano, de novo não. Pode aí. Mano, mano, esse cara é muito sudo, velho. Ele é pelado e corre. Sim, cara. Sem caboça, sim. Nossa. Porra, meu Deus. Ah, não toque o braço. Ah, é que continua, será? Oh, não. É, ali continua, mas eu acho que precisa da chave, não? Ah, não, tem bagulho aqui. Eu estou com muito medo. Só foi essa. Nossa, estou com muito medo de ter armadilho. Que susto, filha da puta. Ah, não, mano, meu maior pesadelo. Eu odeio tanto esse bicho, mano. Eu quase... Eu quase gastei, velho. Que susto, nossa, velho. Caralho, é muito alto, cara. Vai se fuder, cara. Ah, não. Desenvolvimento 4. Agacha a porra. O Leon, nossa, o Leon passaria rápido aqui. Facinho. O Leon é muito mais alto. Ei, você está bem? Espere, estou vindo. Você está falando com quem, menino? Eu não vi ninguém ali, mano. Aqui. Ali. Em nenhum lugar eu não vi. Aqui. Nossa, como ele viu esse menino? Ah, é o Lucas, porra. Marques? Boa! 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 Ei, você está bem? Ok? Ah, ele não é aqui, porra. Eu estou vindo. Ei, você está bem? Espere, estou vindo. Ah, não posso tirar em nada. Tudo bem, não é aprendizado. Ei, você está bem? Espere, estou vindo. Um minuto. 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 Ah, meu parceiro vai morrer. Um minuto. 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 Levanta a porta! Cris, boa notícia! Nosso vídeo-log de primeira unidade mostrou canisters de nitrogênio em perto de lá. Você pode ser capaz de desactivar a bomba de frio. Onde estão os canisters? O espaço de guarda na área de mineração. Vá para a porta do chuteiro. Ah, tem um bichão lá. Tem um bichão lá. Onde está, meu Deus? Desano! 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 Eu não vou pegar Lut não, vai se poder. Ah mano, agora eu vou pegar Lut. Ah mano, 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 eu vou pegar Lut. Certo! Certo! Ah, mano, o que que eu faço? Eu já taquei tudo nesse cara, mano. Pode pegar, eu vi ele. Vá, eu acho que ele vai ter passado. Olha, você vai ver se eu. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Né, não. Não vamos, não. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 5 minutos, vamos. Mas era ali, era ali, eu tô voltando pra lá, velho, quer dizer, calma aí aqui, não, não. Não, eu já morrindo, eu já morrindo, eu já morrindo, já se tem que ver a vida, por favor. Bom, mano, então eu deixo. Ah! Certo, Cris! Aqui não vai nada. Acabou. Certo. Certo antes que ela se descança e a se tornou. Certo! Você tá bem, Cris? Sim, eu vou. Eu vou. Ok, Lucas, é só você e eu. Não, calma aí. Antes de eu entrar ali, eu quero ver a outra sala lá que eu não abri, não é? Será que tem outro pastor meu lá? Não, calma aí, é aqui, né? Eu quero ver essa sala aqui que eu não abri. É, olha a coluna. Prontinho. Bom, tinha isso aí, né? Mas... Eu sou o Cruset, eu não preciso de nada. Eu mato os cara com soco, velho. Eu fiz o Gorfoboy voar pelos ares. Mano, que boa é essa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora Peguei essa bosta aí Peguei, como impressionante você realmente é Peguei, como impressionante 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 Você está acelerando, Cristófer. Você está acelerando o tempo. Justo quanto mais do que você pode fazer? Vou para você, amor. os a o a o o o o o o Ah não, só que eu coloquei ali, base. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu tenho essa tensão agora! Eu quero de tempo. Levanta o pé da puta! Ele já acabou atrando. Eu nem fico ouvido porque eu fiz isso nos últimos segundos da minha vida. Nossa, eu não acredito que eu consegui. Eu consegui me salvar no último segundo. Caralho, o Chris é muito foda. Ah, finalmente. Chris, a transferência de dados quase terminada. Como eu vou parar? Você precisa encontrar um jeito para descerar o servidor. Talvez algumas transformações que você possa... Ok, isso funcionou. Vai ter alguns computadoras de computadoras aqui, mas... Deixar-me-o, River. O que é o SITREP? A localização está fechada. Mesmo os maiores são neutralizados. Então eu vou sair daqui. Perimeter wall is up and operational. Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. Chris, there's a call for you. You need to take it back at the camp. Alright. I'm on my way. 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 How many of you guys came out? Oh wait. I'm on my way. It's like, I'm in the... a Zoe, né? Todo mundo morreu, menos ela. Nossa, que bosta, né? Ou não. Ou o Jack não morreu. Enfim, eu acho que a Zoe e o Jack não morreram, né? Martelo do Thor? Mira B? É isso, mano. É isso. Acabou. Acabou.